Olá, eu sou o David Valesi e esse é o canal Só Cavaquinho e Banjo. E hoje eu irei gravar para vocês a música A Fila Anda, gravada por Tiaguinho, compositores Tiaguinho, Dudu Borges e a Mr. Gun. Vamos nessa! A Fila é um milhão de nós O que a gente tem, tem muito sentido O que a gente tem, nem o dinheiro não pode voltar E sempre que eu te procuro é pra me achar A Fila é um milhão de nós O que a gente tem, tem muito sentido O que a gente tem, nem o dinheiro não pode voltar E sempre que eu te procuro, e sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro, nossa, você tá maravilhosa Você só vem pra te trazer, eu só amei Não quero saber se quer, pra você tá brinjado aqui É hora do choro, tô fruto, já vou te ouvir Você tá maravilhosa, você só vem pra te trazer, eu só amei Não quero saber se quer, pra você tá brinjado aqui Não quero saber se quer, pra você tá brinjado aqui Não quero saber se quer, pra você tá brinjado aqui E sempre que eu te procuro, tô fruto, jovem de nós Você tá maravilhosa Tchau 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 Tchau